O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse que a economia brasileira está se reequilibrando. Hoje pela manhã ele falou para uma plateia de empresários na Câmara Americana de Comércio lá em São Paulo. Então vamos até São Paulo com a nossa editora de economia, Juliana Rosa. Boa tarde para você, Juliana. Como o ministro chegou a essa conclusão de que a economia está se reequilibrando? Que dados ele usou aí para fazer esse cálculo? Boa tarde, Heloísa. Boa tarde a você que acompanha a Globoa News. Olha, o ministro disse que a economia está se reequilibrando porque os problemas, os riscos que existiam no começo do ano foram reduzidos agora. Foi um encontro aqui na Câmara Americana de Comércio bastante concorrido, viu? Foram mais de mil empresários que participaram aqui desse evento com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e o presidente da Câmara Americana disse que foi tão concorrido que mal ele abriu as inscrições e já teve que fechar porque ficou esgotado. E todo mundo está vendo isso aí, mostra o quanto que todo mundo aqui, o empresariado, está preocupado e ávido por ouvir o que tem a dizer o ministro da Fazenda, em meio aí a crise na economia e principalmente a grave crise na política. O empresariado fez um apoio aqui ao ministro para que ele consiga colocar em prática as medidas para recuperar a economia brasileira. E o ministro fez uma palestra aqui acalmando aí um pouco os empresários, dizendo isso, que o pior, assim, as coisas mais difíceis melhoraram. E aí ele citou três coisas, principalmente dos riscos que diminuíram, segundo ele. Ele falou da Petrobras, que no começo do ano ele era muito questionado sobre o quanto que o Brasil poderia sofrer tendo que socorrer a Petrobras. Falou também sobre os riscos no setor elétrico e também de falta de água. E também citou a questão do ajuste das contas públicas, que geraria ali no começo do ano, já era dado como certo que o Brasil perderia o chamado grau de investimento, que é aquele selo de país bom pagador, onde os investimentos, grandes investidores, dos grandes fundos de pensão, só aplicam no Brasil se ele tiver esse selo de país bom pagador. Então, sobre a Petrobras, ele disse que a empresa já está encontrando novos caminhos. Sobre a crise no setor elétrico, ele disse que o governo enfrentou aumentando a sua conta de luz. E aí, como ficou mais cara, a sua conta de luz já aumentou quase 50% esse ano. Você diminuiu o consumo. É claro que a gente sabe que a queda mais acentuada da economia esse ano também contribuiu bastante para que não houvesse nenhum racionamento ou apagão de energia, porque as indústrias, principalmente, reduziram muito o consumo de energia esse ano. E também sobre as contas públicas, ele disse que, apesar de ter reduzido a meta das contas públicas esse ano, que o importante é que houve um estancamento da deterioração rápida das contas públicas nos últimos dois anos. Agora é aquilo, a gente vê ainda o governo gastando muito mais do que está recebendo, que nem no seu orçamento, se você faz isso, você fica no vermelho, que é o que o governo está hoje. E o ministro disse que sim, há muitos desafios a serem enfrentados. Disse que é possível ainda melhorar os gastos do governo e também as receitas. E aí, mais uma vez, ele foi questionado sobre por que não diminui o número de ministérios para poder reduzir despesas e mostrar para a sociedade que não é só a sociedade que está fazendo o sacrifício para poder ajudar na recuperação da economia. Ele disse que isso não vai ajudar tanto, não é o ponto central, mas admitiu que sim, é possível ainda fazer bastante coisa, mas sem especificar o que para poder reduzir aí os gastos do governo. E aí, para essa plateia aqui de empresários, ele também focou muito na questão da redução da burocracia para aumentar a competitividade, porque a burocracia é um custo grande para as empresas. Então, ele disse que está focado hoje em duas medidas, que é mudar, alterar a cobrança do PIS e da COFINS e também a reforma do ICMS, que segundo o ministro gera uma guerra aí entre os estados, uma guerra rumo ao fundo do poço. E claro que ele foi questionado como é que ele vai conseguir negociar em meio ainda a esse cenário conturbado lá no Congresso de Dificuldades. Ele disse que aposta no diálogo, nas conversas, para conseguir aprovar esses projetos no Congresso. Vamos ver um trecho. A convergência das alíquotas é uma decisão do Senado, é uma resolução do Senado. Mas, obviamente, os outros aspectos, principalmente os aspectos relacionados com o financiamento dessa transição, ela passa também pela Câmara. Então, é exatamente o Legislativo dando a direção das ações necessárias para o Brasil crescer.